Oh, sometimes Daaaayy, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez, no limitadeizinho, aquele servidor espanhol E estou aqui com aquele inscrito que tinha criado aí no último vídeo O Clã Patriarcas, né Estou aqui com ele, o AzurTitan Ele até colocou a tagzinha ali toda bonitinha E ele me emprestou essa AK dele Muito obrigado então aí Pelos itens que tu me emprestou Azur E vamos lá Falei pra gente vai dia 51 aqui e não ter piedade Porque no último vídeo acabei meio que ficando muito Muito estocado com a decoração da 51 Achei tudo muito bonito E fiquei meio desantenado e acabei morrendo, cara Eu também estava conversando aí no chat com um outro inscrito Com o Pac-Man Ele falou que ele está indo pra 51 E eu vi se consegui pegar uma mochila com 500 de slot, cara Eu acho que essa mochila aí de 500 de slot Deve ser aquela que o Azur está usando Que é a mochila do Noel, né Bom, vamos chegar então aqui já Bem de boa Eu quero matar aquele filho da puta, mano Aquele que me matou no último vídeo Me pegou distraído Agora tu vai tomar no cozinho Desgraçado, onde é que tu está E o Pac-Man está vindo pra cá também Eu só espero que a gente não acabe trocando tiro um com o outro, né Porque ele não está no grupo Ele está em outro grupo que ele criou Não quis vir pro nosso, infelizmente Bom, ali o Azur E, né, começou já o lagzinho na 51 Básico, né FPS lá na casa dos 20 Meu corpo está ali na frente Cadê o filho da puta que me matou? Ali é o Azur, eu acho Dentro do caminhão Pelo menos espero que seja Acho que é ele sim Acho que esse daqui é o meu corpo, né Não, é aqui da frente Deve estar tudo limpo já Tudo fludido O pessoal limpou E aqui está o caminhão da Coca-Cola, né Pô, olha que coisa foda esse caminhão Está funcionando essa porra ou não está? Bom, pelo visto não está Essa música aí ficou muito foda Até ali é uma carreta do caminhão Vamos ver Talvez tenha que ligar o motor, né Olha lá atrás Peraí, que era um zumbi? Não, não é zumbi não, hein Cadê o filho da puta que estava aqui? Ah, é o Pac-Man Não vi que era ele Não, não Não, mano Não, olha o meu nick Ah, meu Deus Para, mano Ele não leu o chat Ah, meu Deus do céu Se tivesse lido o chat, né Eu não quis te matar, Pac-Man É Falei no chat até Bom, agora eu vou usar um kit médico teu O que que tu Fudeu comigo, cara Ai, ai Não, não vou pegar todos os teus itens, não Não se preocupa, mano Só vou pegar a tua bandagem ali Para me recuperar A minha vida que tu tirou Eu dei um tiro Mas depois que eu vi que era tu Eu parei, né, velho Que isso Bom Cadê o filho da puta que me matou? Essa porra de 51 está vazia, cara Só vem os amigos para cá Cacete Bom, como eu prometi no último vídeo que ia ter ação Eu vou fazer um corte, tá Assim que encontrar uma açãozinha aí marota Eu volto a gravar Porque a promessa é dívida Ali O primeiro Aê E pessoal, tem gente aqui Os dois patriarcas morreram Vamos tentar então Vingar a morte deles Porque tem gente aqui, hein Agora onde que tem? Não sei Cadê esses caras? Caralho Cadê esse filho da puta? Só recebi os tiros, hein Pô, pessoal Não estou vendo o cara Não sei se tem alguma torre Vamos olhar bem aqui Lá dentro, ó Agora eu vi, né Vamos ver O PS está tenso aqui, hein Pessoal Ixi Meu Deus do céu Lagou tudo ali Ai, pessoal Então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar a avaliação de vocês Deixem os seus joinhas E favoritos Queria agradecer aí A presença desses dois inscritos muito fodas aí Que participaram junto comigo O Pac-Man E o Azuri Valeu, manos Infelizmente não consegui matar o cara Dei uma lagadinha ali Eu até cheguei a mirar nele, mano Na hora quando mirei Eu pensei que fosse um daqueles bugs, sabe Que a gente vê lá embaixo na 51 Que a gente viu antes Que os bonequinhos morriam em pé Pensei que era um boneco em pé que estava morto Depois que eu vi o Nick e fui atirar Aí já Ele já tinha perdido muito tempo, né Aí eu acabei morrendo, infelizmente Daí ele conseguiu me matar O FPS estava bem baixinho também Daí ficou meio tenso de mirar e atirar Mas é isso então Sem problemas, né Pelo menos espero Que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado a todos Que assistiram até o final E baixem aí o extensor, né Que avisa vocês Assim quando eu posto um vídeo novo Em qualquer lugar Que vocês estiverem com o navegador aberto aí Qualquer site, certo? Então é isso daí Até mais Um grande abraço E fui! Feliz Navidad! Ho, ho, ho! Um salve pro Rafael Aleixo Felipe Mike Felipe Luciano dos Santos Moreira Chinob Santos Wesley da Silva Ferreira Gustavo Santana Edmar Alves LHP Joel Júnior E Daniel Martins Find my office E Daniel Martins Pat Tall